O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, prometeu nesta terça-feira em Astana, capital do Cazaquistão, que Washington continuará ajudando os países da Ásia Central a superar as sanções impostas à Rússia por sua campanha militar na Ucrânia. Em entrevista coletiva conjunta com o ministro das Relações Exteriores Cazaque, Mukhtar Tleuberdi, Blinken disse que os Estados Unidos são muito conscientes de que a agressão russa teve consequências reais não apenas para a Ucrânia, mas também de forma concreta para países ao redor do mundo, inclusive na Ásia Central. Nesse sentido, afirmou que Washington apoia cinco ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central, Cazaquistão, Uzbequistão, Tadikstão, Turcomenistão e Kirguistão, com as quais interage no formato C5-1, para que diversifiquem suas relações comerciais. Ele acrescentou que as empresas vinculadas à Rússia têm tempo para que possam, abre aspas, cortar seus laços com Moscou, fecha aspas.